Alô, alô galera que acompanha o trabalho, emersonbrasamusic.com.br Sua loja de instrumentos musicais e acessórios Se você tá desempregado, acesse emersonbrasacosmeticos.com.br Tem a vaga de emprego lá pra você ganhar uma renda extra aí Ou então seu emprego principal Segue aqui o banjão do grande Valdemiro Azevedo, lá do Rio de Janeiro Já tá embrulhadinho aqui, bonitinho A gente manda os instrumentos assim, embrulhado, plástico bolha Vai aqui também, ó, conforme combinado, o afinador e a palhetinha de brinde O curso eu já te mandei, rapaziada, tá aprendendo cavaquinho, tá aprendendo banjo Tem os meus cursos aí disponíveis pra você tá comprando Em mais de 300 videoaulas, rapaziada Só agradeço pela compra Esse banjo aqui já tem o som dele gravado na internet Se você quiser ouvir o som dele, só me chamar no WhatsApp que eu te mandei, beleza? Valeu, valeu, obrigado pela compra, tamo junto!